Poema Poema que eu trago guardado Na forma da minha mão É nome de mãe gravado No fundo do coração Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz parte Tua vida em meu viver Eu quero beijar tua mão A benção, mãe querida Pedindo a Deus proteção E muitos anos de vida Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz parte Tua vida em meu viver Em meu passo teu cuidado Em meu viver teu amor Em minha alegria Canta E chora Com minha dor Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto De você Minha mãe como faz parte Tua vida em meu viver Minha mãe como faz parte 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 Minha mãe como faz parte